Você tá aqui? Vai, patrão! Vai, patrão! Antes de você falar, já que o Gilson precisa, né, da figura lá dentro, você também precisa da minha estrutura. É, é, é! Vem, produção! Vem, produção! Vem, produção! Vem cá, você! Vem cá! Vem cá, rapidinho! Vem aqui! Vem cá! Bora, bora! Anda logo! Eu tô aqui! Pode ficar, não. Pode ficar aí, gente. Fica aqui, né? Já dividi o que ele tem. Eu tô compartilhando aqui com o Gilson. Patrão! Agora, por favor, fala aí. Não, eu só quero desejar você também. Vem em Natal, no Morro de Itapai, e que em 2018 vem muita coisa boa por aí, tá? Pode amadar. Eu não sou muito de falar, não. É essa produção aqui que me botou, né? Nessa empresa. Já tô meio batido, já. Tá certo! Vai, patrão! Esse aí que é o patrão, tá? Gente, agora eu entreguei. Mas ele é papai Léo, não. Paula, fala uma coisa aqui pra gente, por favor. Pode chorar. É. Você chora, chora, João. Pode chorar, não, né? Só chorar pode, não. Então, eu queria agradecer a todo mundo, né? Pela paciência de me atorar. Pela paciência de me atorar. Porque, às vezes, eu sou um pouquinho... Muito chata. Muito chata, como disse o João. Mas... Eu faço tudo que eu faço aqui. Eu faço por amor mesmo. Eu faço por carinho. Tento sempre fazer o melhor. Davi tá demitido. 2018 não precisa voltar. É. Então, eu queria agradecer a todos, né? Pela paciência. Pelo carinho com a TV. E esperar todo mundo em 2018, né? Que esteja aqui com a gente. E que a gente continue fazendo esse trabalho legal. Vem um programa novo aí. E eu acho que é isso. É agradecer e desejar a todos feliz Natal. De um ano novo repleto de saúde, né? Porque o restante a gente corre atrás e consegue. Mas é... É só isso. Feliz Natal a todos. Que o Papai do céu abençoe todo mundo. E 2018 também de novo. Tá bom? Obrigada.